Nas imagens das câmeras de segurança da polícia, é possível ver a fuga dos criminosos que estavam em três veículos. Um dos carros passa em alta velocidade em frente ao batalhão da PM, os outros dois na SC-414, a avenida da agência bancária. Assim que foram informados da ocorrência, quatro policiais militares deixaram a viatura no quartel e foram a pé atrás dos bandidos, iniciando a primeira troca de tiros. O intuito de resguardar a nossa segurança, como na outra vez houve confronto dentro do nosso pátio com os miliantes, dessa vez nós saímos para nos resguardar da nossa vida. A polícia militar de Luiz Alves precisou pedir apoio às cidades vizinhas. A perseguição e a troca de tiros se estenderam por mais de uma hora, até que os criminosos capotaram dois dos três veículos e fugiram em um matagal de ilhota. Até o momento não existe a confirmação de feridos. Muito barulho, tiroteio, sinalizadores deram duas vezes quando foram embora, um aqui na frente do banco e um mais para frente com o carro, indo embora com o carro. A agência bancária, que já tinha sido alvo de criminosos em dezembro, ficou novamente destruída. Os bandidos levaram o dinheiro de um dos caixas eletrônicos. O que foi vencido? Um des Lamar whu! Nós fui vencido. Obrigado.